Cogna, Cogna, bem-vindos ao nosso vídeo semanal de análise técnica das ações COAGN3. Vocês pensavam que não ia ter vídeo de Cogna essa semana? Muito enganados, aliás, eu não engano vocês, não é? Toda semana tem vídeo novo sobre COAGN3? Vídeo feliz, não é mesmo? Ou vocês acham que seria diferente, hein? Bem, papel COAGN3 desvalorizando na semana 6,3%, fechou o pregão a R$4,34 na sexta-feira, mas temos novidades no swing trade curto e no swing trade médio, vocês vão entender o meu comentário se ficarem até o final deste vídeo. Aliás, se vão ficar até o final, aproveitem e se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, tem lucro tanto no curto prazo quanto no médio prazo e também tem convite para estarem conosco no curso de terça-feira. Vocês estão sabendo, não é? Terça-feira é a próxima turma do curso de análise técnica do Canal Milhão, 19ª turma, quero te ver nessa turma, hein? Entrem em contato conosco pelo WhatsApp que está abaixo da tua tela, iremos ter mais uma oportunidade com vocês de falar sobre psicologia de mercado, psicologia das massas, indicadores técnicos, os principais indicadores técnicos e os mais atualizados indicadores e também análise gráfica, muita teoria e muita prática, a galera tem curtido, as turmas têm enchido e o lucro tem chegado no bolso dos amigos, pelo menos é isso que eu tenho percebido no nosso grupo VIP, o nosso grupo fechado de Telegram. Beleza? Então, galera, vamos para o vídeo, fique até o final, então, nos prestigie até o final desse vídeo, que será um vídeo feliz, é claro que sim. Vamos, então, de Cogna COGN3 em nossa análise semanal, bastante importante toda semana olhar COGN3, que é um objeto de interesse do Canal Milhão, interesse de muita gente, muitos amigos investidores inscritos ou não no canal, aliás, se você não é inscrito, inscreva-se então, hein? Bom, retomando a nossa análise das últimas semanas, o papel vem fazendo, ou melhor, formando preços dentro de um canal secundário de alta, quem manda no canal secundário é a LTA de cor preta que nós estamos apontando neste momento aqui, deu uma escapulida, uma escapada aqui na paralela do canal, mas o nosso comentário da semana passada era que nós acreditávamos que o preço continuaria dentro do canal, aliás, no estudo da semana que vem, na análise técnica de Cogna 3 da próxima semana, nós vamos prolongar aqui o canal secundário de cor amarela deste estudo, hein? Então, pesou, tá, galera? Pesou, esperamos que pese, mas que se mantenha dentro do canal secundário de alta, e quem manda no canal secundário de alta é esta LTA, o que não pode é esta LTA ser rompida para baixo, e aí é sinal de venda mesmo no lucro ou no prejuízo no swing trade, hein, galera? Lembrando que o canal milhão é um canal de estratégias para swing trade de médio prazo e de curto prazo. Nós estamos falando de swing trade de médio prazo, então nós estamos falando do canal de cor amarela para quem se posicionou aqui atrás, por exemplo, pelo sinal de entrada do IFR, né? Aliás, já que estamos falando de IFR, quem se posicionou por ele tem grande possibilidade de ter saído da operação nesta semana passada, né, na semana retrasada, aliás, quando o IFR tocou o limite de 70, que é esta linha tracejada de cor cinza aqui, e aí mandou um sinal de saída com um tremendo de um lucro. Parabéns se você saiu no swing trade médio de COGN3, das ações de Cogna Educação S.A. Poste nos comentários o tamanho da sua alegria que você saiu com o bolso cheio, hein? Mas agora o que resta, amigos, para quem está posicionado no canal terciário, que é o swing trade curtinho? Bom, o preço encostou aqui na LTA, foi sinal de entrada gráfico, encostou lá em cima, teve pivô de rompimento, beleza então, só que o papel pesou para os amigos que estão investindo no curto prazo, a ponto de ter rompido a LTA de cor preta que nós desenhamos aqui, esta é a LTA do canal terciário, hein galera? Preste atenção que tem duas aqui, tem a primeira para os amigos que operam no swing trade mais longo, e tem esta LTA que eu estou me referindo agora para os amigos que se posicionam no canal terciário em curto prazo, hein? Aí não teve soro nem vela, hein? Papel pesou, fechou abaixo da LTA com pivô de rompimento inclusive, aí é venda sem conversa, hein? Foi o seu caso? Então, põe nos comentários o tamanho da sua felicidade em Cogna Educação SA, porque você faturou horrores também no swing trade curto, meus parabéns, hein? Não faturou tanto quanto os amigos que entraram e saíram no canal secundário, que é o canal amarelo aqui pelo IFR, mas faturou uma boa gordura aí, e meus parabéns, levou para o bolso uma grande fatia do queijo, hein? Parabéns mesmo, meus parabéns, sinceros parabéns. Bom, a gente vai agora continuar observando outros indicadores técnicos, muita gente curiosa para saber a próxima semana os comportamentos de COGN3 com relação a preço, e a gente vai passando indicador a indicador. Outro detalhe importante que nos chama a atenção são os alvos técnicos lá para cima, né? Nós tínhamos marcado 4,76 que não chegou, não é a linha vermelha horizontal, e também lá em cima a linha verde 5,45, mas agora o papel corrigiu, tendência é se movimentar na semana que vem na porção do canal secundário de alta. Vamos prolongar, que eu estou curioso para fazer isso? Vamos fazer isso, então. Pronto, aí ajustamos, então. Estamos entendendo que a partir da semana que vem quem vai mandar, continuar mandando, é o canal secundário de alta. A movimentação de descida do OBV na semana passada nos fez desenhar aqui um movimento de divergência de baixa, agora ficou claro esse movimento de divergência de baixa entre o OBV e o gráfico de preços, vejam só que enquanto o OBV faz topos de altura levemente inclinada para cima ou quase horizontal, o preço fazia uma diferença muito grande entre topos, hein? E o que aconteceu? Veio para baixo o OBV e agora os preços vêm para baixo também. Então, a movimentação do OBV durante o delineamento dos preços da semana passada nos permite, então, a conclusão sobre essa divergência que vinha de fato e agora se confirmou, hein? Vamos para indicadores técnicos agora? Começando com o momentum de 10 períodos em COGN3, as ações ordinárias de Cogna Educação SA, que tem deixado muita gente no Swing Trade feliz, hein? Meus amigos, desta vez no momentum eu tracei uma linha inclinada de cor laranja para mostrar a vocês que quebrou os fundos ascendentes, veio com tudo para baixo, está quase para mandar um sinal de saída atrasado, né? É por essas e outras que nós preferimos no canal terciário sair pelo rompimento da LTA e não pelo momentum. Vejam só que teve um monte de candle negativo, papel vem pesado para baixo e o momentum ainda não mandou sinal de saída por os amigos de Swing Trade de curto prazo em COGN3. É por essas e outras que nós costumamos não utilizar o momentum de 10 períodos para saída de operações no Swing Trade curto. A gente vai agora para estocástico. Vejam só, amigos, que não teve choro nem vela. Ele mandou um sinal certeiro no dia 10 de maio. Nós já tínhamos observado em COGN3 nos últimos três vídeos esse sinal de entrada e agora finalmente mandou o seu sinal de saída na quinta-feira passada. Se você foi um dos que saiu de COGN3 pelo Swing Trade em estocástico, poste nos comentários, ok? Estamos curiosos para saber quanto que você levou nesse lucro que não foi baixo, hein? Foi bem alto. Ainda bem que conseguimos ajudá-los com esta análise técnica de COGN3 e é isso que justifica toda semana estarmos juntos aqui no canal Milhão, um canal de Swing Trade. Então, meus amigos, ficamos por aqui, esperamos ter ajudado vocês, então agora não tem sinal de entrada nova no canal terciário, quem está no canal secundário que é o Swing Trade de médio prazo vai continuar posicionado, mas com atenção a possibilidade de rompimento da LTA que está muito longe, não é? Mas a gente tem que observar porque não sabemos o que vem pela frente na semana que vem aqui. Utilizamos o supra-sumo da Estatística, Psicologia de Mercado, Psicologia das Massas e Análise Técnica e Gráfica. Se ficou até agora, inscreva-se no canal. Se quiser aprender mais sobre tudo isso que a gente falou, entre em contato conosco pelo Ates, que está no começo do vídeo. Compartilhe o conteúdo do canal Milhão, inscreva-se e até a próxima. Até a semana que vem. Um abraço, boa sorte e tchau! Tchau!